2, 1, 0 O seler russo disse que a terceira guerra mundial, se ela ocorresse, ela seria nuclear e destrutiva. Há poucos instantes o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que colocasse as armas nucleares em posição de alerta grave. O que está em jogo é a paz no mundo. É uma disputa entre o mundo livre e democrático contra o mundo autoritário, ditatorial, totalitário, de regimes como a Rússia, como a China, Coreia do Norte, Irã e outros. O presidente do Irã anunciou que vai negociar a manutenção do abuso nuclear com países europeus, China e Rússia. Oi, galera. Voltamos com a segunda parte da nossa produção sobre a operação militar russa na Ucrânia. Vários pregadores apontam este conflito como sendo Gog e Magog, inclusive a cúpula judaica. Será mesmo? Segundo a visão da profeta Ezequiel, a batalha de Gog diz respeito a um líder que fará uma coalizão de nações que descendem de Jafé, filho de Noé, Magog, Gomer, Tubal e Mesec, além de outros povos. Olhando para o mapa atual, a Tríplice Aliança abarcará nações da Europa, Ásia e Oriente Médio. O exército estrondoso se acomodará aos arredores de Israel a fim de derrubá-lo. E por que alguns teólogos e rabinos acreditam que o confronto que domina as notícias de hoje diz respeito a uma coalizão que virá contra Israel? Algumas traduções do texto sagrado, inclusive a Bíblia Almeida é atualizada, dizem que Gog é reconhecido como príncipe de Rosh. Convenhamos, a sonoridade se parece com Rússia, não é? Contudo, a palavra Rosh tem outro significado. No original hebraico, a expressão príncipe de Rosh seria Niesh, Rosh, o cabeça. Esse Rosh é Rosh, cabeça em hebraico. E eu não tenho na Bíblia nenhuma informação de qualquer lugar chamado Rosh, cabeça. Nem na Bíblia, nem na literatura acadiana, nem na literatura babilônica, nem na literatura egípcia, nem nos índices geográficos que nós temos dos escritos antigos, nós não temos nenhuma menção a qualquer lugar. Outro detalhe é que a profecia diz que o inimigo surgirá do extremo norte de Israel. Por isso, a Rússia é encarada como o berço deste guerreiro. A migração dos filhos de Jafé, ali na configuração mundial após o dilúvio, a maior parte dos autores pensam que, de fato, eles migraram para a região dos Balcãs, do Mar Cáspio, do Mar Negro, região que futuramente seria ocupada pelos russos. Isso eu devo admitir. O historiador judeu Flávio Joséfo defendia que os magoguitas eram chamados de citas pelos gregos. Estes guerreiros nômades se estabeleceram em terras da Europa e Ásia, como afirma o curador do Museu Britânico. Perceberam aí que a área pega justamente Rússia e China? E não é mesmo essas duas potências que se uniram numa parceria sem limites, como afirma Putin e Xi, mas nenhum deles se chama GOK. Por outro lado, este nome pode ser um adjetivo para líder. E o presidente Vladimir Putin ameaça expandir a guerra caso outros países da região tentem fazer uma zona de exclusão aérea contra os aviões russos. Putin é um homem extremamente poderoso. Comanda o maior país da terra e armas com alto poder destrutivo. Seu maior objetivo é restabelecer a glória de sua pátria. Contudo, vale ressaltar que o Kremlin é um cristão fervoroso da igreja ortodoxa russa. Enfrenta até rituais em lagos congelantes. Já o maioral do Oriente também quer escrever um nome na história. Para isso, travam perseguição contra qualquer crença que atormente o seu poder. Podemos entender que a armada de GOK será movida principalmente por uma causa religiosa. Não enxergamos este desdobramento para a operação de Putin na Ucrânia. A certeza é que esta movimentação geopolítica trará o reino que será entregue ao anticristo. Vale lembrar que a profecia de Ezequiel diz que Israel será atacado quando o povo baixar a guarda. Por acreditar estar em paz e em segurança, será que é devido à presença do falso Cristo? Ao ler o texto, percebemos também que o ataque terá proporções radioativas. Serão necessários sete anos para que o local do confronto esteja totalmente limpo. E é neste caso que estamos falando da terceira G mundial. Ao certo, é que ninguém pode dizer, pelo menos agora, que é um GOK. Você quer arriscar um palpite? Aproveita e escreve aí, hashtag GOK Magog, para que outras pessoas possam encontrar este vídeo com mais facilidade. Capricha no joinha, tá bom? Obrigada pela presença, valeu!